Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre declaração de imposto de renda, beleza? O pessoal pediu bastante, a gente está aí lembrando que vocês têm do início agora, dia 7 de março, já passou inclusive, até o dia 30 de abril, o último dia para estar fazendo e declarando os seus impulsos. No vídeo de hoje a gente vai tentar ser o mais resumido e simples o possível, beleza? Porque a gente teve algumas mudanças aí no programinha e eu vou estar mostrando para vocês, tem vários vídeos aí pessoal, já soltou adiantado, achando que ia ser igual, mas o programa teve uma mudança, mas foi coisa simples, simples mesmo, beleza? Para quem não conhece, esse é o programa, vocês podem estar fazendo também pelo site do ECAQ, tudo virtual bonitinho, mas eu prefiro ainda o programa, eu acho mais simples e mais prático também, tranquilo? Primeiramente não vou estar entrando aqui como faz declaração do zero, vocês iniciam pela identificação aqui do contribuinte, dependentes e preenche tudo certinho, mas e sobre as suas ações? Vamos lá, o programa este ano está bem, mas bem interessante porque fica bem tranquilo para declarar ações. Veja só, vocês vão estar clicando aqui na aba de bens e direitos, tranquilo? Olha só, bens e direitos. E como você vai saber o valor, a quantidade de ações que você tem, o que é que você tem que declarar, dividendos? Pessoal, a princípio, algumas corretoras, como a Rico, por exemplo, ela fornece esse dado XP, o Banco Inter não fornece, o Banco Inter só deixa para a gente o número de ações que você tem. Já o preço médio, você tem que fazer ou em uma planilha separada, como é o caso que eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma planilha aqui, hoje a gente vai estar declarando, olha só, Banco do Brasil, vou ensinar a vocês, mas todas as ações é o mesmo processo. Aí está tudo amarelo porque eu já declarei a minha, viu? Olha só, aí eu tenho aqui, ativos, Banco do Brasil, a quantidade que eu tinha no dia 31 de 12 de 2021 e o meu preço médio, outro site que dá isso aqui também é o Status Invest, eu já mostrei para vocês várias vezes, tem a quantidade, tira um print no último dia, coloca aqui em uma planilha, separa em algum lugar, você tem que ter a quantidade que você tinha e o preço médio, não é o preço do dia, tem que ter o preço médio, que é o famoso PM, beleza? Você pode calcular ele também, onde você vai somar todas as suas compras e dividir pelo número de compras que você fez, você consegue chegar aqui neste valor, beleza? É um dos cálculos mais simples que eu acho para estar chegando ao valor de PM, mas o melhor de todos mesmo é você fazer uma planilha, acompanhar pelo Status Invest, pela corretora sua, dependendo se ela fornecer, tem vários aplicativos aí, Real Valor, Guru, vários deles aí dão para a gente o preço médio, feito isso, vamos lá, a gente tem, abriu o site ou aqui o programinha da Receita, o IRPE 2022, clicou em novo na aba Bens e Direitos, feito isso, vai estar abrindo para vocês essa aba aqui, onde vocês vão estar clicando em grupo, aí vai estar aqui, participações societárias, clicou, depois aqui, código 1, ações, inclusive as listadas em bolsa, é o mesmo processo também para declarar ações no exterior, meus amigos, já aqui pegando o gancho, eu também declarei as minhas no exterior, só descer aqui e clicar Estados Unidos, a corretora de vocês, seja para as portfólio, seja a Avena, já dá os dados certinho, mas continuando aqui, olha só, Brasil, feito isso, vocês vão ter que colocar o CNPJ da empresa, e onde é que vocês vão encontrar? Todas as ações, elas fornecem para vocês aí, o informe de ativos escriturados para declaração de rendimentos, o informe de rendimentos, o seu trabalho, dependendo de onde você trabalha, ele te dá também esse informe, a obrigação do RH está fornecendo para a gente, para a gente declarar tudo certinho, beleza? E aqui, vocês conseguem ter acesso, tanto ao CNPJ, que vocês vão precisar, CNPJ, que bonitinho, beleza? Vocês vão precisar do CNPJ, tanto aqui também, a o nome do banco, que vocês vão estar pegando. Aqui vem o meu nome, eu tampei só o CPF, beleza? E aqui embaixo já vem falando sobre dividendos e JCP, que a gente vai comentar daqui a pouco. Primeira parte, pegou aqui CNPJ, e o nome, tudo certinho, vocês vão estar preenchendo a Banca do Brasil, CNPJ. Ah, mas eu não recebi isso, eu tenho na planilha, tudo certinho. Você vai arriscar, né? Colocar o dado da sua planilha, tudo certinho, confiar na sua planilha, se ela estiver ok, beleza. A minha bateu, mas vai que você faz algum erro aí, pode dar algum probleminha, mas tem como pegar também na internet, ó. Você vem, normal, no próprio Google, vocês digitam, ó. BBAS3, coloca lá CNPJ, ele vai fornecer para você, tudo bonitinho, ó. Uma pesquisa rápida aqui, ó. O mesmo CNPJ, pode conferir, vocês já veem, já copia. E aqui, ó, o nome também, Banco do Brasil, tudo certinho. Veja, ó, é igualzinho, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01, barra, 9, 1. Chegou, copiou, né, aqui no CNPJ, feito isso. Já tá feita a primeira etapa, olha só. Agora vocês vão escrever aqui o número de ações que vocês tinham, na data do 31, olha só, na data de 31 do 12 de 2021 e o preço médio. Olha só, a gente volta lá na nossa planilha, ou no Trade Map, o Guru, o site que você tiver, né, o print aí, tenha o print, tudo certinho, né, claro, tenha na sua planilha, tudo isso, ó. A minha quantidade era 160 ações ao preço médio de R$ 29,61. Vocês vêm aqui e podem estar escrevendo, olha só, 160 ações de BBAS3, Banco do Brasil, ao preço médio, de, aí vocês vêm, 29, 29 e quanto aí? Já até esqueci, vou voltar na planilha lá, 29 e 61, 29 e 61. E aqui embaixo, vocês vão colocar o valor gasto, que foi o preço médio, beleza? Como? Olha só, rapidamente, vocês vêm, ó, calculadora, tudo bonitinho, né, e coloca 160 vezes 29,61. Este é o meu caso, você vai estar pegando o seu, tudo certinho, o seu preço médio, o seu número de ações. Colocou 4.737,60, né? Então, 4.737,60, deu enter, pronto, tá feito, tá declarada a sua posição. Uma novidade neste ano, não tinha ano passado, é que aqui a gente já consegue, olha só, declarar os rendimentos associados. Aí a gente tem, ó, informar rendimento isento, que é o quê? Dividendos, e informar rendimento exclusivo, que é JCP, juros sobre capital próprio. Tranquilo? Vamos começar aqui, ó, por JCP. Clicou, já tá abrindo pra você, ó, juros sobre capital próprio, tudo certinho, ó, aqui já aparece Banco do Brasil, mas se não aparecer, era só vocês virem cá, né, pode escrever, ó, Banco do Brasil, ó, do Brasil, S.A. Feito aqui o CMPJ, já tá tudo bonitinho. Qual foi o valor de juros sobre capital próprio? Vocês podem ter também, eu tenho, né, olha só, a planilha minha bonitinha, JCP, todos que eu recebi, dividendos, todos que eu recebi, o total, tudo bonitinho. Mas, eu já mostrei pra vocês, né, o banco, ele manda todas as suas ações, né, não somente o Banco do Brasil, Sanepa, Santander, Transmissão Paulista, Taísa, todas elas mandam pra você este informe, basta você pesquisar. Geralmente, ou elas mandam no seu e-mail, ou o banco escriturado fornece. No meu caso, né, eu tenho aí, Alupá e Isacetep, né, que é Transmissão Paulista. Uma, o Itaú manda pra gente, outra, o Bradesco manda, mas vocês baixam esse informe aqui, tudo bonitinho. Feito isso, vai estar abrindo pra vocês, olha só, informe de rendimentos. Aqui a gente vai estar começando a declarar o quê? JCP, ó, que é o rendimento, a tributação exclusiva, a gente tá declarando ele agora. Veja só, vocês vão declarar o rendimento líquido, e não o bruto, não confundam, é o líquido, porque o imposto já foi retido na fonte. Então, vocês veem aqui, total de juros sobre capital próprio, rendimento aqui, líquido, 196 e 63, aqui foi o imposto pago, 34 reais, né, já foi descontado na fonte. Então, 196 e 63, vocês veem, 196 e 63, juros sobre capital próprio, declarado, vem cá, embaixo, e clica em ok, feito isso, juros sobre capital próprio, declarado, tudo bonitinho. Agora vocês podem voltar na aba bens e direitos, né, voltou, a gente tem, olha só, Banco do Brasil, tudo certinho aqui, a ação tá declarada, vocês podem vir aqui para declarar, né, os seus dividendos agora, porque a gente colocou, né, o rendimento exclusivo aqui, que são JCP, rendimento sujeito a tributação exclusiva. Ah, mas se não tivesse essa aba, se você fizer online, tem aqui também, ó, rendimento sujeito a tributação exclusiva, clica nela, né, se você não souber, fazendo do zero, novo tipo de rendimento, juros sobre capital próprio, aí vocês veem, coloca o CNPJ, né, que já tá aqui copiado bonitinho, já vai aparecer para você lá, Banco do Brasil, mesma coisa, 1,9, 196 e 63, foi o valor, beleza, clicou no OK, declarado, uma maneira padrão, antigamente a gente fazia assim, tranquilo, aí não pode ficar duplo, você vem cá e apaga, só a título de ilustração, né, mostrei para vocês como é que faz do zero, agora dividendos, como é que declara, mesma coisa, vocês vão, né, para ficar mais fácil, bens e direitos, chegou aqui, clica no Banco do Brasil, desce, é isento, dividendos são isentos, então você vem, informar rendimento isento, lucro e dividendos, já vai aparecer para você, tudo certinho aqui, né, ficou muito fácil, achei muito bacana esse ano, como saber, novamente, ou você tem na sua planilha, ou aqui, né, no informe de rendimentos, agora a gente vai buscar o que? Dividendos, tá vendo, rendimentos isentos e não tributáveis, qual foi o valor que eu recebi, o valor de 5 reais e 20 centavos, durante o ano de 2021, então vocês veem no programa, 5 reais e 21 centavos, tá feito, clicou no ok, declarado, ah, mas se no meu não aparecer, ou se você for fazer online, tranquilo, vamos lá de novo, olha só, rendimentos isentos e não tributáveis, clicou, abriu para você, novo, tipo de rendimento, vocês vão aqui, olha só, e vão buscar lucros e dividendos recebidos, no período, a mesma coisa, colocou aqui, CNPJ, né, como você já explicou, já declarou, né, a sua posição já vai identificar aqui, Banco do Brasil, tudo certinho, 5 e 21, foi o valor de lucro e dividendos recebidos, clicou em ok, feito, olha só, né, não pode ficar duas vezes, só fiz aqui para mostrar para vocês, vocês não precisam fazer duas vezes, só estou mostrando as duas maneiras, né, para quem não souber de uma, aprender da outra, beleza, ou quem for fazer online, né, eu não sei se online está fazendo dessa forma, clicou aqui, excluiu, viu como é que é simples, está feito, declarou a sua ação completinha aí, primeiramente, bens e direitos, colocou, olha só, posição, preço médio, colocou ok, se já quiser aproveitar aqui, se for fazer através do programa, já vem, rendimento isento aqui, são dividendos, aqui são JCP, tranquilo meus amigos, é assim que você declara, né, as suas ações aí, na bolsa, beleza, no mais, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários, viu, e até a próxima, uma ótima semana, e bons investimentos.